É campeão! Vai, Corinthians! Grupo fortalecido, é isso aí, vamos lutar até o pico no Corinthians. Grupo fortalecido, é campeão, é campeão, é campeão! Grupo fortalecido, é campeão, é campeão! Grupo fortalecido, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! E aí, Fio e Romero? Vamos comemorar esse título, a gente mereceu esse título, então todo mundo está comemorado. Fala português, caramba! Fala português, pô! É português, meu caramba! Fala de comemorar, né, Fih? O time mereceu ser campeão, agora é só comemorar mesmo. Parabéns a todos aí que conquistou! Um abraço! Valeu, rapaziada! Obrigado por tudo aí! O estádio tá valido nas semis e nas finais, e aí a gente só pode retribuir o título, valeu? Vai, Corinthians! Vai, Fih? Com apoio de vocês aí, conseguimos mais um título! Tamo junto até o final! Vai, Corinthians! Que bom! Tentão! Tentão!! Tentão! T..."Au Mãe극 Ch甾 ofится", Tectão! Tentão! 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 Tenta! O que é isso? É isso aí, só o Zaldinho, meu caras! Tem caldinho, manda um salve pra Goiaraça aí, xa lá! É bom! Vai! É isso aí, gente! Essa foi! Tem uma sorte, né? Não tem uma sorte, né? Tem uma sorte, né? Vem, vai! Vem, vai! É isso aí, mano! Foi o meu! Vem, vai! Vem! 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 Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem! 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 Viva!